Tá começando mais um Pó de Favela. É nós, é a gente, todo mundo junto, tudo misturado. Sabe que a nossa facção aqui é a favela. E ó, hoje tem um papo redondo com um casal aí de responsa. Chegou na nossa comunidade, chegou bonito, tá seguro, tá guardado. Escuta o papo aí. Casal Pimenta, muito prazer em receber vocês na nossa favela. Sejam bem-vindos. Que vocês sejam felizes aqui com a gente, porque aqui é lugar de felicidade. Felicidade tá na comunidade, irmão. Tá lá fora, não. Vem viver o nosso mundo. É, o convite é receível. Vem viver o nosso mundo aí. O nosso mundo é tudo felicidade. Eu tô querendo, mas tem que trazer essa parada pra comunidade. Que nós não podemos descer, né? Nós não podemos descer. Lá todo mundo quer pegar a gente, quer tomar o dinheirinho, quer matar. Não dá pra nós descer. Mas se tu subir, tu vai ser bem-vindo. Você, você, vão ser bem-vindos aqui. Mas podemos pensar na possibilidade. Pô, show de bola. Agradecemos o convite. Já tá funcionando, já tá funcionando. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa comunidade. Quem sabe a gente constrói um clube de swing aqui, né, meu parceiro? Quem lidera, irmão. Que alegria seria. Boa. Vamos fazer subterrâneo, né, irmão. Subterrâneo. Pra não vazar o gemido. Não tem caô, não tem caô aqui com a gente. Mas fala aí pra nós como tudo isso começou, como que foi essa parada e chegou na vida de vocês aí. Porque eu tô doido pra conhecer essa parada aí, cara. De verdade aí. Olha. Pô, mó mulherão. Tá de parabéns, né, Fernando? Tá de bobeira, não, hein, compadre? Conta aí pra nós. Obrigada pela parte que me... Vai, conta aí. Amigo, eu vou dizer pra você, há 25 anos atrás, pintou uma parada na cabeça. Cara, eu quis se esmeio que queria ver a mulher com outro cara. E achei até que tava ficando maluco. Que porra, onde já se viu um homem, né, macho, que foi criado nesse... Meu pai era polícia, pô, foi criado na barra da porrada, homem não chora. Como é que o cara quer ver a mulher com outro cara? E a gente nem sabia que existisse esse negócio de swing. Bateu a ideia, né? E aí aquilo foi crescendo. Naquela época pesquisava umas coisinhas na internet que não era como é hoje, né? Era tudo mais fechadinho. E aí contei a história pra ela. Ela começou a ficar empolgada. E eu sei que um ano depois a gente arrumou um maluco lá na internet e saiu com o cara, né? E aí esse cara é que colocou a gente no esquema. Porque ele frequentava clube de swing com a esposa. Aí convidou a gente pro aniversário da esposa. Só que ele tava com a gente escondido. A esposa não sabia. Ah, tava no caô. Tava no caô. É, no caô. Vai no caô também. A pessoa pega ele firme. Tava todo errado, né? Toda. Mas não falou nada. No final da parada é que ele falou, não, vamos lá e tal. E aí a gente foi conhecer o clube. O primeiro clube que a gente foi foi em Copacabana. E aí que a gente foi entender essa parada. Como é que funcionava. E a gente, pô, vamos ver como é que aí começamos a frequentar. No começo a gente ia pra festa de swing uma vez por mês. Aí depois começamos aí de 15 em 15. Depois era toda semana. Vicia, vicia. Ele descobriu que ele não era louco sozinho. Que tem milhares de loucos por aí. A melhor parte foi essa. Porque até então ficava aquele bagulho na cabeça, né? Pô, caraca, será que eu tô fazendo uma parada assim? Será que o negócio tá errado? Pô, quando eu cheguei lá, maluco, todo mundo na mesma vibe. Eu falei, pô, não sou eu maluco sozinho. Tem um botão, né? Porque ele tem aquele negócio mesmo, né? Pô, será que é só eu? É uma parada diferente. Aí liberta, entendeu? Liberta, liberta. Aquele questionamento do macho alfa, né? De, pô, meu irmão, é meu, é minha. É essa parada, exatamente isso. E ninguém é de ninguém, né, filho? Essa é a grande realidade, né, irmão? Agora eu te pusei uma pergunta. Fátima, né? Como é que foi pra você receber esse... Essa porrada aí, esse convitezinho. Gente, uma coisa de louca. Eu fiquei louca. Eu falei assim, o que é isso? E tá louco esse meu marido. Na época, olha só, ele falou da criação dele. Eu tive uma criação muito cristã, na igreja, dava aula de catecismo, imagina, né? Tá lá ensinando uma coisa e vem lá o diabinho do outro lado querendo te atentar, né? O problema todo é você estar lá no clube e entrar alguém. Pô, você não foi minha professora de catecismo. Então tá todo mundo no mesmo barco. Aí tá tudo tranquilo. Mas assim, de início assustou. Mas, aos poucos, que tudo é pra quem quer iniciar nesse meio, né? Seja um homem ou uma mulher. É importante saber que você não chega assim e fala vamos ali numa card swing conhecer a card swing e simplesmente. Tem que ser um trabalho de conversar sobre isso. principalmente naquele momento lá, né? Que tu tá mais empolgada, no vucu-vucu lá com o marido. E fala, já pensou a gente aqui que foi isso que ele fez comigo por um ano? Já imaginou? Somebody Love, Somebody Love. Já pensou um outro cara aqui que era essa? Eu sou esse político também, não. Poderia. A suegueira é melhor. É, talento pra isso. E começou, já pensou um cara aqui que era essa fantasia? E aí a gente vai se vendo fazendo aquilo, né? Que no final não estamos fazendo mal a ninguém. Cada um é adulto. Não entra menor de idade. Então as pessoas fazem porque estão com vontade de fazer, né? E ninguém tá magoando ninguém. Porque tá todo mundo junto. Não tem traição. Não tá traindo. Não tem traição porque é... Então, essa questão que é bacana. Porque assim, a gente recebe muita gente perguntando como é que é? Como é que eu faço pra convencer minha mulher e tal? Que os caras ficam malucos, né? Vem o que? Tá no negócio. Então, assim, nem todo mundo é pra isso. Nem todo mundo é pra isso. Existe um tabu muito grande. Muita coisa que pesa principalmente pra mulher. A coisa da religião, dos filhos, né? Tudo isso pesa muito. E esse negócio da traição... O que que é a traição? Traição é que as pessoas levam a parada dos céus. Mas, por exemplo, vocês dois aí... Estão na parada aí no... No movimento. Amanhã ele mete a mão no teu dinheiro... Ele te traiu, parceiro. Me traiu. É traiceiro. Vai morrer no pneu, né, Fernando? Mas me traiu, me traiu. É traição. É que as pessoas levam pro lado do sexo, né? Mas traição é qualquer coisa. Qualquer acordo que você tenha, que você quebre, é uma traição. O que que acontece com a galera do meio liberal? Existe um acordo. Então, a gente chegou num acordo. Por exemplo, quando a gente começou, que eu falei pra ela, pô, quer ver você contra o cara e tal? Ela já mandou logo. Não, contra o cara, tudo bem. Mas você contra a mulher, eu não quero. Ah, ela não quis, não. Não quis dividir, não. Não quis. Pô, Pati, já meteu uma regra, né? Eu era ciumenta. Eu metei uma regra. Mas ela já mandou logo. Pra mim, beleza. Pra tu, não tem vez. Aí, aceitou o acordo? Aceitou o acordo. Então, você vai dentro do acordo, não tem traição. Agora, se quebrar o acordo... Aí é pior que... Aí que o bagulho... Aí é pneu também, né, velho? Mas é o que a gente fala. Você não precisa ir querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Vai pra conhecer, pra ver como é que é. Eu fui, decidi, falei, não, eu vou realizar essa fantasia. Que no início, a fantasia era dele, né? Depois, eu fui me empolgando, aí passou a ser minha também. Comecei a sentir vontade de fazer. E falei pra ele, não estou preparada ainda pra ver você com outra. E ele teve essa paciência de esperar o meu tempo, porque a gente tem que evoluir na vida, né? Inclusive no sexo. Então, eu fui aprendendo e sentindo essa vontade também de vê-la com o outro com o tempo. E dei esse tempo. É, o dia rolou, o dia... Mais um ano, né? Se soltou, né, Fernandão? Chegou a minha vez. O dia chegou a minha vez. Mais um ano. A paciência é... É a alma do negócio. É a alma do sério, né? Agora, ela fala pra mim de coração, Fernandão. A primeira vez que tu viu... Isso que eu quero saber. Tu viu ela com... Não sentiu ciúme, não sentiu nada, só foi prazer mesmo. Cara, é. Teve o orgasmo ou teve a dor de cabeça? Não, é sinistro. A gente tem tudo isso. A gente escreveu um livro, Casamento com Pimenta, a gente conta a história toda. A gente conheceu um cara naquela época, sala de bate-papo do All All. Vamos lá, porque tu vai chegar pra um amigo teu e eu falo, pô, irmão, pega a minha mulher aí. Fica complicado, né? Não se faz. Entramos lá, arrumamos um cara na internet. Mas eu sou teu amigo. Se tu quiser falar, eu não ligo não, mano. Tá bom? Aí, pode falar, que tu faz despeita a cabeça. Tá tranquilão, né? Tranquilão. Pra mim, tá tranquilo. Porque já tá tudo consagrado. E o maluco, começamos a trocar e-mail com o maluco, aí o cara mandou as fotos bonitas, né? O malucão na praia, todo fortão, pá. Aí, desenrolamo, desenrolamo. A gente chegou a marcar um encontro com alguns caras que não apareceram. Assim, as pessoas acham que é muito fácil, né? Acham que você vai falar, quero fazer e vamos fazer. Mas é tudo da trabalho. Aí tu marca com o maluco, o cara não vai no encontro. Aí você fica, pô, frustrado. E o cara foi da internet ali, trocando foto, marcamos com o cara. E aí, amigo, quando a gente chegou lá, o cara, as fotos dele, assim, 10 anos pra trás, né? O cara já não era mais aquilo. Fake news. Que tu era barrigudo. O cara carecão, barrigudão. Não era o cabeça de ovo, né? Não era o cabeça de ovo, não. Eu não sei. Eu não sei que o maluco, a gente marcou na Cinelândia, o cara ficou na porta do metrô, assim, né, cara? Então a gente veio andando. Não tinha como correr do cara, porque o cara tava ligando pra caralho, tava na porta ali. Aí eu falei, hum, babou o bagulho, né? Aí sentamos ali na amarelinha, trocamos a ideia. Só que o cara, ele era malandro. Tanto é que ele já enfrentava o bagulho com a esposa, só que ali ele era solteiro, ele não abriu o jogo. Malandro e safado. Aí ele sabia, né? Como se comportar, sabia que era a nossa primeira vez. Aí a gente sentou ali, tomamos um negócio e falou, parceiro, eu vou no banheiro, troco uma ideia. Eu acho que ele também pensou que não ia rolar, porque ele tava muito diferente do, né? Do que era a foto, né? Aí ele foi no banheiro, olhei pra caralho, detalhe, era presente de aniversário, porque a gente ficou um ano nessa conversação. Aí eu falei pra ela, pô, meu aniversário tá chegando, eu quero essa porra de presente de aniversário. E ela falou que ia me dar. Então, assim, tinha uma chance de rolar, né? Uma coisa que a gente não pode quebrar é a palavra, né? Pô, a palavra é a ameaça, né? Não gastou nem o real, não gastou nem o real. Não gastou nem o presente sempre. E aí, quando o cara voltou do banheiro, eu falei pra ela, e aí? Ela falou, não, tô na parada, vambora. Aí eu falei, cara, vambora. Presente é presente. Fomos pro motel ali na... Aqueles motelzinhos ali do centro, né? Entramos e tal. E eu tô esperando o maluco fazer alguma coisa, porque o maluco era experiente, né? E o cara chegou lá, o cara deitou na cama, tirou a camisa, deitou na cama, ficou lá, apareceu uma orca. E o negócio não andava. Eu falei, pô, agora eu já tô aqui, tem que rolar. Aí eu puxei ela pro lado, comecei a amassar ela, levantei a saia. Daqui a pouco o cara tava junto e foi. Cara, assim, cada um tem uma reação. Eu, na hora, tava muito preocupado com ela, porque ela grudou na minha mão, não largava a minha mão nem pelo cacete, agarrada comigo. Ficou um pouco nervosa na parada. Sabia ali, mas gozou, gozou de boa, foi tranquilão o negócio. Nervosa até a parte da noite. O negócio fluiu. Segurando, vai falar, vai, vai, vai. Nervoso meio... Já que tá aqui, né? Então, assim, não senti ciúme. O que eu descobri, até falo isso várias vezes, o que eu descobri é o seguinte, que você vê a tua mulher fazendo sexo, é muito diferente de você fazer sexo com ela, porque você não vê o que tá rolando. E você de fora assistindo, caralho, a mulher faz isso, a mulher mexe assim, faz assado. Foi bonito de ver o negócio. Tu aprende também, né? Aprende também. De idade, né? Exatamente. Foi essa a parada. Mas tem um amigo que foi nesse negócio, chamou, levou o maluco pra casa, casal conhecido, primeira vez com o cara, levou o cara pra casa, afinsão de fazer, o maluco chegou lá, partiu pra cima, pô, o amigo foi no armário, pegou a arma, queria matar o cara, mas aí não pode, aí, pô, mas cada um tem uma reação. É loucura, né? É loucura mesmo, o ser humano é meio louco, né? Uma curiosidade, isso na primeira vez e tal, e pra você, como é que foi assim, essa coisa de quando outro homem, depois de muitos anos de você casado, outro homem te tocando, como é que foi isso? Não foi depois de muitos anos de casada, porque a gente estava junto há um ano, foi logo de cara, começamos o casamento. Eu nunca tinha feito essa parada. É, agora, a questão é essa, né? Eu estou com o meu marido e tem um outro homem me tocando, mas na hora eu estava tão, eu estava nervosa, mas também estava... Curiosa. Curiosa e com vontade de... Querendo dar o presente. Dar o presente, entendeu? Então foi uma mistura disso tudo. Não foi confortável, assim, totalmente prazeroso, mas foi bom, não foi ruim não. e com o tempo... Tanto é que a gente está indo até hoje. Não deu pra ver que não foi ruim. Não foi ruim não, não foi ruim não. Mas, assim, tem uma mistura de nervoso, uma mistura de... Por isso que eu fiquei grudado nele, então eu queria, assim, fica aqui, não sai daqui não, eu estou aqui. Você achou que o fato de você segurar na mão dele não tinha uma mensagem embutida de tipo, pô, eu não quero te perder depois disso. Eu não pensei nisso não, mas pode ser, pode ser no inconsciente. No inconsciente, pode ser, pode ser. Depois desse processo, como o Fernando reagiria? É, porque muitas mulheres pensam isso. Essa primeira vez deve dar na cabeça pensando pelo outro, né? Pensar que é um teste. É, tanto é que quando a gente voltou pra casa, porque a gente trabalhava em Madureira, a gente foi pra central de trem, pegamos o metrô pra Cinelândia, né? Então quando a gente voltou pra casa, pegamos o metrô, pegamos o trem, a gente olhava pra cara do outro e começava a rir, porque como é que a gente ia falar sobre aquilo? Porra, tu viu quanto o cara? É um processo de você se entender, entender o que aconteceu. É, precisa desse... E depois desse dia, nesse mesmo dia, vocês chegaram em casa e transaram? Ou só transaram ali? Não, porque assim, a gente, durante um período, a gente transava imaginando essa situação, né? Só imaginando. Esquentou a parada. Aí o bagulho aconteceu e a gente já foi fazer o negócio já relembrando o que aconteceu, né? Essa situação. Na primeira vez, na verdade, porque a gente saiu com esse cara duas vezes. Na primeira vez, ela ficou com ele e tal, aquela coisa toda, aquele nervoso, e aí rolou e tal, fomos embora. E aí ficou aquela coisa assim, mas será que é isso mesmo que a gente está afim e tal? Mas, pô, não vamos ficar perdendo tempo de arrumar outro, vamos marcar com o cara de novo, né? Aí nessa segunda vez, eu já participei da parada, que na primeira vez eu só fiquei assistindo. Aí eu já participei, já foi mais interessante. E aí esse cara levou a gente para o clube de swing, aí a gente viu que existia um lugar que você... Porque a Fátima, na verdade, a Fátima é guerreira. Porque no começo, a gente ficava marcando com os caras... A Fátima está risada boa, ele quando fala guerreira, ele é lá... É que eu lembro! É que eu lembro! Não nos poucos dos detalhes, só. Não nos poucos, não quando tu der essa exata... Esse guerreiro aí quer dizer que eu pegava... Tu marcava com os caras aí, Eu ia! Tu marcava pela internet, tu não sabe o que que tu está esperando. Eu me lembro que a gente marcou com um cara em Copacabana, o cara... O cara falou assim, não, meu apartamento, não sei o quê. Aí vamos no apartamento do cara, né? Quando a gente chegou lá, bicho, era um apartamento vazio, só tinha um sofá na sala. O cara era corretor de imóveis e o apartamento não era dele. 7-1. 7-1. Mas assim, o cara, bicho, o cara parecia um pando, o cara era todo peludo, era um francês, todo peludão, grandão, eu falei, não faz rolar, mas ela encarava qualquer parada, ela encarava, a gente estava lá, já estou aqui, vamos encarar o bagulho. Aí foi que na casa de swing, porque na casa de swing você já tem a condição de escolher, tu não marca com ninguém, tem uma porrada de gente lá, pô, gostei daquele, gostei daquele. Então na casa de swing o negócio começou a ficar um pouco melhor, porque aí comecei a perceber que ela realmente estava tendo um prazer com o que ela queria estar. Mas no começo era na guerra, filho. Era na selva mesmo, era na selva. Aí com esse cara foi só duas vezes, aí tu matou ele. Não, com ele foram duas vezes, foi nessa segunda vez que ele abriu o negócio que ele era casal, aí já ficou ruim, porque o cara traiu. Não era o acordo. Aí o cara levou a gente no clube, a gente conheceu a esposa dele, claro, é evidente que não falou pra esposa, né? Aí conheceu o casal na internet, aí apresentou. E quando a gente chegou lá, era aniversário, ela tinha uma meia dúzia de casais. Aí apresentaram todo mundo, estava todo mundo esperando a gente, a gente era o convidado. Mas tinha um maluco que era parceiro dele, sabe? Aquele cara que é amigo e tal, o cara sabia da situação. Tanto é que eles falaram assim, pô, vamos subir, vamos conhecer a casa e tal. Porra nenhuma, queriam levar a gente pro quarto e queriam comer a gente, né? Aí fomos pro quarto, entramos lá, seis casais, caderno do quarto, tudo apertado, aí já foi todo mundo, cada um pegando um e o parceiro já pegou ela, né? Que o cara já sabia da parada. E aí o negócio rolou lá todo mundo junto, foi a primeira vez que a gente fez swing, porque swing é troca de casal. Troca de casal, a vera mesmo. Porque tem um negócio que o pessoal fala, ah, tem mesmo ambiente, soft swing, isso tudo é cascata. Swing é quando troca o casal, um pega a mulher do outro, a mulher do outro pega uma dele e da outra e o negócio rola. Fora isso, não é swing. E foi essa a primeira vez que você transou com outra mulher? Foi. Mas aí ela não esquentou, porque ela também estava no... Eu estava ocupada. Rolou tranquilo, entendeu? Aí fizemos sim. Essa parada da nossa fantasia é o homenagem, que vem... Quem assistiu a Emanuele sabe, né? A homenagem à Troar, que é o Sexo A3, que no caso é o homenagem masculino que você bota um cara na relação, entendeu? Agora, perguntar a uma pessoa o que acha de participar de uma festa... Fátima! E outra Fátima? É, outra Fátima. Fátima Vitória. Fátima Vitória, isso aí é meu segurança aí. Não, mas sem contato, sem contato, sem contato. Fala. Apesar de... Tira a mão de mim. O que você acha de participar de uma festinha dessa? Eu acho que é uma maravilha, inclusive eu tenho muita curiosidade. Eu tenho uma perguntinha para fazer para a Fátima, posso? Fala, Xará. Inclusive você é falsa, né? Porque é original só a moa. Então, uma perguntinha, você se importa de me dar de presente algo, Fernando? Olha como é uma buzada frontosa essa Fátima. Bom, vou te dizer uma coisa, aqui a gente só faz se a gente quiser, então você tem que perguntar para ele, né? Para mim, não. Já jogou a bomba para a minha mão. Fernandinho! Eu acho que Fernandinho é hétero, mas tudo bem. Pelo menos tudo é Fátima, fica tudo em casa, né? Fecha os olhos. Então é peruca loura, às vezes ele sai da fazenda. Você nem dá sentir diferença, Fernandinho. Pode, pode. Pode. Vai, Fátima, Olha só, botou as luzes aí estranhas pra caramba, nessa mesa já estou ficando meu crião. O criou uma bomba gerice aqui. Isso aqui estava muito obscuro, muito preto. Eu vou botar uma corzinha aqui, uma corzinha aqui, e está maravilhoso agora. Está maravilhoso, vai ser uma mozada. Rala, 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 Fátima Vitor, rala, rala, deixa ele trabalhar. Deixa eu ir cedir pombar gerice. Fernandinho, agora eu te pergunto uma parada, irmão. E aí, como é que foi pra você nesse dia, pô, estar com outra mulher? Como é que foi essa? Então... Estou meio preocupado com a reação dela, não? Foi natural, legal? Não, eu não preocupei com a reação dela porque ela estava cagando e adando pra mim, mas eu digo por causa seria uma quebra de trata. Quando a gente foi ali, já estava... Já estava maciado. É, o negócio ali vai subir todo mundo, vai subir todo mundo, vai rolar alguma coisa, né? Mas vocês já foram pra lá tendo essa noção? Não, não. A gente, de boa mesmo, a gente achou que ia lá conhecer o casal. Até porque, assim, na verdade, não era a minha fantasia ficar com outra mulher. Poderia até acontecer, mas não era o que eu estava buscando naquele momento. mas quando a gente chegou lá com a galera que eu percebi que o clima, eu falei, hum, o pessoal vai empurrar. Quando falaram vamos lá pra cima, a gente entrou ali e já entrou no matadouro, né? Perdemos. No ambiente dos caras. Perdemos ou ganhamos? Ganhamos. Perdemos e ganhamos. Perdemos e ganhamos. Eles esperiam. Mas, assim, na verdade, foi tudo muito estranho porque, a primeira vez, tu tem um monte de coisa e foi tudo muito automático. A gente entrou as mulheres já começaram a botar o vestido pra cima e ficar de quatro no sofá. Os caras já foram tirando a calça e eu ali vestido olhando naquilo e falei, o que tá acontecendo, né, cara? Não sabia qual era o procedimento, né? Vou esperar pra analisar, né? Tô achando que vai bater um... Que nada, já tava... Porque, assim... Achando que ia dar beijo na boca... É, mas era um grupo que eles já eram conhecidos. Em clima de romance, Fernanda, né? Não, não tinha, mas ele não tinha romance. Não, já era todo... Já era um grupo que, tipo assim, já sabia quem pegava quem com a mulher porque as mulheres ficaram tudo com a boa na pauta assim e os caras já foram se dirigindo pra onde queria ir. Quer dizer, eu senti que já era marcada, entendeu? Aí sobrou a maluca lá. Vaga de garagem. Vaga de garagem. A maluca era tua. A maluca sobrou, falei, pô, vou eu aqui na parada, né? E aí, fui lá e fiz o que tinha que fazer, né? Mas olhando ali o que tava... Porque o que tava me interessando era o que tava rolando ali. Porque eu percebi que tinha um clima com o cara. O cara já tava esperando a situação, entendeu? E aí eu tô aqui, mas tô de olho ali. É tipo, um imitando o outro, não é? Pô, olha pra cá e tá maneiro assim, vou fazer igual. É, era tudo igual mesmo. Tudo igualzinho mesmo. E muito rápido. E a parada foi muito rápida. E gira, vai mudando? Não, aí que tá o problema. Acabou, morreu, todo mundo levantou, botou a roupa e saiu, entendeu? Aconteceu nada, zero a zero. Vaga de prédio mesmo, né? Exatamente. Então aí você acha que é aquilo, mas não é... Cada um tem um esquema, entendeu? O esquema daquele grupo era esse esquema. Ficava lá dançando, vamos subir, dá umazinha, gozou, gozou, bora. Aí não sei se eles, porque a gente também se desgarrou do grupo, entendeu? Quando acabou essa parada, a gente vai dar uma volta, aí a gente... Não sei se eles voltaram, se fizeram de novo, aí não sei. Pelo que Fátima falou, tu é hétero, né? Tu é hétero, sou hétero. E Fátima. Aliás, ambos. É, tá bem? É. Então vocês só chutam com uma perna, não são... Ambidestres. Mas nunca tiveram uma experiência que... Eu já. E foi boa, foi ruim? Não gostei. Não gostou? É, porque assim... Conta nos detalhes só. Vamos lá. No nosso meio, né? Os nossos espectadores querem saber. Dizem, né? Que, ah, é muito comum ter o bife menino. As mulheres, a grande maioria diz que gosta de moleque, é bique, não sei o quê. E aí fica aquela coisa, né? Já estava de frente das festas, chegavam as meninas, os casais, aí vinha a menina me dar selinho, aí todo mundo fica, eu quero te pegar, eu quero te pegar. E o Fernando falava assim, tenho vontade de ver você com uma menina. Eu falei assim, vou tentar. Nunca senti atração. Fernando, como sempre, cheio de ideias. É, cheio de ideias. Eu estou no negócio, vamos experimentar. Vamos experimentar. Vamos experimentar o bagulho, né? Aí, enfim, experimentei, para resumir, se ele quiser entrar em detalhes, porque ele lembra melhor dos detalhes, eu não lembro, mas não gostei, não senti nada, não foi bom, e falei, não é minha praia não, e nunca mais. Não, esse negócio aí é o seguinte, tem muito um marido que quer entrar no negócio, o cara quer comer a mulher dos outros, mas não pode dizer para a mulher dele, pô, eu quero comer a mulher dos outros. Até o cara fala assim, pô, tu não gosta de mulher, cara? Já pensou você que gosta de mulher? Porque a parada é maneira. É uma tática. Ele no meio das duas... Isso já vem na nossa configuração, querer comer duas mulheres. Já vem no chique. Aí o cara bota essa. Então, assim, no meio tem essa coisa de dizer que, ah, bife é menino. Tem muita mulher que faz, mas faz para agradar o marido, porque, na verdade, a mulher não gosta muito do negócio. E o que aconteceu com ela, a gente, né, foi, marcamos com o casal, foi com o casal, aí chegou lá na hora, a mulher partiu para cima e na hora que a mulher estava lá nela, ela até gozou e tal, mas aí a mulher queria o contrário. Ela falou, pô, mas o contrário eu não estou a fim de fazer, né? É. É, entendeu? E aí não é mentir. Não rolou, não rolou. É igual esse negócio do bi masculino, né? Questão, a questão de ser hétero ou não ser hétero, o que que acontece? Na verdade, hoje em dia fala muito negócio de preconceito, mas, assim, é mesmo de fantasia. Eu conheço o marido que o cara é hétero, o cara, o cara tem vontade de segurar um negócio de vez em quando, entendeu? Tem um negócio lá, a cabine do Glória. Mas é diferente, mas ele é hétero, mas segurar não muda nada. Mas já está querendo... Mas eu nunca tive essa vontade, não, Fernando. Olha a cara de Fátima Vitória. Olha a cara de Fátima Vitória. Já não é 100%. Não é 100%. É 88%, Petro. Não é 100%, não. Mas, assim, por exemplo, acontece muito, o cara está lá, né, leva o maluco para pegar a mulher dele, aí ele... Pô, irmão, deixa eu botar na garagem aí para você, deixa eu... Aí o cara dá uma seguradinha para encarar. Mas, Fernando, pode falar abertamente. Mas é abertamente, é abertamente a parada é essa. Bota aí e segura para botar. É porque o cara, na hora, o cara vai falar, deixa eu pegar no teu pau. O cara vai falar assim, pô, deixa eu encaminhar para você. É um termo que... Mas daqui a pouco ele vai pedir, deixa eu dar uma mamada para o... É, o negócio... Pode acontecer. É só o pontapé inicial. Já aconteceu com vocês? É, é, é. Já. O solteiro me pa... Quer dizer, não me paquerou, ele falou para ele assim na festa. O cara estava te paquerando. Está me paquerando, mas foi te abordar. Você dançou com o cara. Ah, nem lembro disso. Eu me lembro. O cara chegou, falou para mim assim, porque assim, numa festa de swing, não é que é uma regra, mas são coisas que ficam implícitas. O homem, ele não deve se dirigir para a mulher. Ele deve se dirigir para o cara, porque não sabe qual é, porque nem todo casal curte a mesma coisa. Chega no marido que não quer saber o negócio de solteiro, já manda o cara para aquele lugar e tal. Então, o cara malandro chega no marido. Pô, tudo bem? Pô, posso falar com a sua mulher e tal? Aí eu falei, não, pode falar à vontade. Ele foi lá, conversou com ela, dançou, foi lá no bar, pegou uma bebida, que raramente fazem isso, pegou uma bebida, deu uma cervejinha para ela. Ah, mas isso tem... Aí o cara chegou e falou assim, pô, vamos subir e tal. Subir é porque normalmente tem uns quartos na hora de cima, né? A gente estava na boate. Vamos subir, vamos subir. Entramos no quarto e tal, fechamos a porta. Aí o cara olhou para ela, o cara olhou para mim e já veio direto. Ela foi botando a mão na minha barguilha. O cara, que porra é essa? Aí ela, tá maluco o cara? Ele falou, não, só dá uma pegadinha. E ela ficou puta porque ela se sentiu enganada, né? Propaganda enganosa. Propaganda enganosa, legal. Não aconteceu nada, não aconteceu nada. E acontece muito, tem um ambiente, você que quer fazer um swing lá na comunidade, tem que prestar atenção nas coisas. Tem um ambiente que chama Glory Hole. Você me explica esse ambiente interno, porque pelo que eu estou entendendo, eles são vários ambientes dentro. Um é para uma coisa, outro é para outra, é assim. Me explica esses ambientes aí. O Glory Hole também é conhecido como buraco da glória. São cabines, a cabine fechada, e em volta, nas paredes, tem uns buracos que o cara bota o pênis ali e quem está dentro faz uma brincadeira e você não vê quem está do lado de fora. E aí, ali... A parada é exatamente essa. É tipo assim, é para a pessoa que tem vergonha, que você está começando, o cara lá, o cara que encontrou com ela, o cara já está meio ruim e tal, ninguém vê o cara, o cara tem um pau bonito, bota ali, vai rolar o negócio, entendeu? E normalmente, nessa situação, às vezes é o marido que cai de boca. O cara não sabe que o cara não cai. O cara não tem como. Ele está achando que está... E às vezes o marido chupa melhor que a mulher. Ainda tem essa parada. Já, tu acha que já ganhou uma chupada dessa? Não porque ele não entrou... Não, porque ele falou assim que nunca cortou o pau nesse buraco aí, não. São as histórias que contam para ele. Porque a gente escuta o pessoal... O Fernando é de botar o pau geral, nesse buraco a gente não conta não, né, Fernando? O pessoal comenta, o pessoal comenta, porque as pessoas não comentam para o outro, né? A gente entra o casal, porque é engraçado, cara. A gente, por exemplo, no começo, a gente não sabia, eu fiquei sabendo muitos anos depois, a gente era conhecido como o casal do labirinto. Por quê? Porque a gente ficava na boate, né? E era assim, quando a gente começou a gente era duro. A gente não tinha carro, morava mal pra caralho. Aí a gente ia de ônibus, ela não podia ir com roupa de swing, né? Roupa de swing, a mulher vai com o vestidinho agarrado, a sainha curta, né? Vai sensual, né? É. Não podia pegar um ônibus daquele jeito. Então ela botava uma calça comprida, levava uma saia dentro da bolsa. E quando chegava lá, ia pro banheiro, tocava de roupa e tal. E aí, ficava ali no salão, os caras tudo de olho e tal. E quando tu vai pro labirinto, porque assim, o casal que não quer interagir com o homem sozinho, ele meio que foge do labirinto por causa dessas cabines, porque atrai muito homem. O cara vê o casal entrando na cabine, já tem uma porrada de homem em volta. Já tudo botando no buraco. Brigando pelos buracos, né? E aí a gente, quando ia... Pô, a gente... Eu não percebia, cara. A gente ia pro labirinto, caralho, mas vinha... Vinha fileira, né? Torcida do Flamengo, né? E vinha todo mundo. E era maneiro, que a gente entrava na cabine, o que a gente fazia? A gente entrava na cabine e deixava a porta aberta, que era pros caras entrarem, ia entrando homem, ia entrando homem. E eles mesmos já organizavam o bagulho. Quando o cara era muito afobado, querendo botar a mão, eles diziam, pô, peraí, cara, deixa o casal à vontade, deixa o casal se arrumar. E a Fátima era muito tímida, muito envergonhada, né? Ela ficava pelada de costas, pra não ver a cara dos caras. Aí os caras botavam a mão, passavam a mão, aí ela dizia assim, esse eu gostei. Pela mão. No toque, no toque. É. Aí, irmão, tá liberado aí. Aí o cara ia lá e o pessoal ficava na fila, né? Esperando a vez. Mas todo mundo vendo. É, todo mundo vendo. Todo mundo junto. E aí o pessoal na fila ali esperando a oportunidade. Os caras tudo lá no exercício, né? Pra ficar já no ponto. Só que aí ela pegava o cara e falava assim, bom, agora acabou. Pô, acabou, casal. Pô, dá uma força aí. Dá uma moral aí, irmão. Pô, pela boca. Agora não. Eu tô lá na fila. Como dizia, como dizia o amigo meu contando, pô, um carnavial de piroca pra destachar. Acabou, já, galera. Na fila e faz isso. Tipo uma cana só. É, uma cana só, velho. O cara lá fica agoniado mesmo. Tem jeito. O cara vendo. O cara fica agoniado. Esse é um ambiente. Fala de outro ambiente que tem lá. Agora, o cara do casal do labirinto. Casal do labirinto. Fiquei sabendo isso pouco tempo atrás. Não sabia. E aí, quando vocês deixaram de ser casal do labirinto? Não, é porque era assim, a gente ia pra lá, frequentava ali, né, e tinha essa situação que a gente não percebia. e os caras já sabiam, né, porque os caras já sabiam, pô, o casal entra no labirinto. Como que bom? Deixa a porta aberta. Então, um ia falando pra o outro, olha, que aquele casal for, pô, vamos lá, que o casal é maneiro, que aí o casal é maneiro, né? É, o casal... Nossa, que bom. Pô, Fernando, aquele bom, mas a gente boa pra caramba. De amigo é beça, né, meu filho? De amigo é beça. Então, assim, ia acontecer isso. A gente ia e vinha, mas a gente não sabia, porque a gente ia de boa, né, e vinha a galera atrás. Realmente, quando a gente tava na cabine, era homem, tinha hora que não cabia, os caras falavam, ô, lotou aqui, irmão, não tá mais não, que tá lotado e tal. Era isso. É o famoso regra na zona, né, cara? É tipo, ó, meu irmão, acabou, fechou e... É uma zona organizada. De boa, respeito. Não, chegava um maluco sem camisinha, pô, o maluco tá lá na fila, né, fazendo exercício, aí chegava na hora, camisinha, o cara, ih, esqueci a camisinha, levava vai e tudo dos caras ali. É, pô... Como é que tu tá aqui na parada sem camisinha? É maneiro, é maneiro. É uma parada organizada, é bagunça organizada. Organizadíssima. Bagunça organizada, essa parada. Gente, eu tava ali na contenção, eu tô escutando tudo, toda arrepiada. Inclusive, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você de novo, tá, Fernandinho? Falei. Eu tava ali escutando, é, eu tenho uma dúvida, quando a gente tá lá no swing, essas coisas, é verdade que fica todo mundo pelado com a bengala pra fora? É só botar a mão e se divertir? É assim? Depende, no labirinto é assim que funciona, os caras tão tudo com a bengala pra fora. Mas na boate, normalmente, o pessoal tá normal. Até é engraçado que as pessoas chegam pra conhecer, né? Aí fala, pô, mas tá todo mundo vestido? Na boate, normal. O pessoal dançando, as mulheres com a roupinha mais justa, né, o vestidinho mais curto e tal. Agora, nos ambientes íntimos, aí tem os quartos, tem as cabines, tem os darkroom, aí a galera fica mais à vontade, entendeu? E aí, essa coisa de sair botando a mão é que não funciona exatamente assim. Que ninguém pode sair pegando ninguém sem ter autorização. Então, tudo é um olhar, uma autorização, aí tu chega, entendeu? Agora, o labirinto é o X do negócio, porque assim, tu tá dentro da cabine, pareceu uma piroca ali no buraco, amigo, a piroca é sua, aí fica à vontade. Aí eu gostei, eu gostei. Você fez isso e me libera, então? Tá liberado, tá liberado. Vai começar a se chamar Fatinha labirinto agora. Só pra chegar, a mesma coisa, na selva é balaria, tem que continuar na mesma posicionamento. Fátima, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Nem sempre é legal, né? Nem sempre é legal e quais foram as vezes que não foram? Bom, eu não tenho muitas, muita lembrança de não legal, Eu não lembro nem quem sou eu, mas... É sério, caraca, ele fala, ele fala que nós escrevemos o livro. Eu não tenho memória pra escrever o livro, porque ele lembra de coisas que eu nem lembro mais. Ele escreveu o livro e eu contribuí com o conteúdo, entendeu? Ele escreveu sobre... Não, essa parada não é inspiradora. É importante falar, né, de coisas assim, pra quem tá querendo conhecer, as mulheres principalmente, né, que geralmente a mulher acha que vai chegar lá e que o marido vai conseguir tomar conta de tudo e não dá, né, numa situação dessa, num ambiente escuro, que tem vários homens em volta de você. Você tem que estar preocupada se o cara vai botar a camisinha na sua frente ou você coloca a camisinha, porque numa situação dessa o cara pode ter usado a mesma camisinha em outras mulheres e vem... O marido pode chegar lá e conferir pra ver se é de camisinha, entendeu? Não, não, isso... Sim, a vezes o marido tem que conferir o bagulho pra ter camisinha errou. Olha só, você tá chegando nos 88. É 88, pergunta conferida. Ele não confere nada, quem confere sou eu. Eu ainda boto na minha frente, não vem com essa história. Não tem história. Não tem história. A mulher manda sim, se a mulher falar não quero aqui, não quer, se falar você não, não bota a mão, isso tudo é você que tem que controlar. É bem organizado. Bem organizado. Agora, de situações ruins, você lembra alguma? Vários. Nossa. Lembro vários. Que memória. Fernandinho, memória de elevorante. Comigo, comigo. Fala pra ela que ela não lembra, por favor, mas a gente vai ouvir. Na luz. A situação da menina que tava te chupando lá, que você tava meio assim, meio assada, e quando ela falou, agora tu vem, pô, não foi legal pra tu, que tu não queria ir. Não foi, mas eu não me lembro mais. Você foi lá, mas ficou meio... Não me lembro mais. Já encadou algum, algum cara. Uma situação chata, por exemplo, das pessoas que mentem, por exemplo, o casal, não sei se foi esse mesmo, que falou que a mulher era louca pra ficar comigo, aí chegou lá, a mulher quase não encostou em mim, veio o marido que queria me pegar. É, porque tem muito isso. Tem coisas desagradáveis, assim, em relação à mentira. É muita mentira, né? É, as pessoas falam assim, ah, porque é um mundo colorido. Colorido, mais ou menos, né? Tem muita mulher que faz porque o marido obriga, tem muita mulher que é subvesseviente, aquela coisa da mulher submissa, o cara quer... Pô, a gente tem que casar um amigo que a mulher subia com o cara de 90 anos porque o marido queria pegar a mulher do cara. Faz aí porque eu quero pegar a mulher do cara. Então, assim, existe isso. Não é feliz pra todo mundo. A grande maioria é feliz, mas não é feliz pra todo mundo. A gente, por exemplo, as pessoas perguntam, ah, vocês não saem com o casal. Não era a nossa fantasia. Mas aí, tu tá num negócio lá, tu tem que experimentar, né? Vamos ver e tal. E a gente saiu com alguns casais que, assim, a maioria deu ruim, filho. A maioria deu ruim. Ou por causa de ciúme, ou porque o maluco gozou muito rápido. Então, assim, não é a nossa praia. Porque a três é muito difícil dar errado. Porque ela escolhe o cara, ela tá fim do cara. Chega lá na hora, o negócio rola de boa. Às vezes acontece. Teve uma situação que... Teve uma situação que ela marcou com o cara. Chegou um momento que, assim, eu nunca imaginei dela sair sozinha com ninguém. A parada era a gente junto ali. Mas aí chegou um momento que uma fantasia, o cara chamando... Naquela época era o MSN, né? Falava, o cara, pô, eu queria ficar com a tua mulher e tal. Eu já saí com a mulher do fulano, mas eu não queria que tu fosse. Vamos experimentar essa porra. E ela saiu com o cara. E aí, em alguns momentos, ela saía sozinha. E ela marcou com o cara lá na cidade, no escritório do maluco, no final do expediente. Ah, lembrei. Lembrou, né? Aí ela foi lá encontrar com o cara, toda bonitinha, toda cheirosa, toda gostosa. Foi lá encontrar com o cara e ele está dando amasso lá no escritório e o cara nada de ficar duro. E ele está se esfregando lá com o cara e o cara nada de ficar duro. Aí, de vez em quando, ele pegava a mão dela assim e botava a mão assim na bunda dele, né? Aí ela falou assim... Já entendi o... No orificio ou não? É trifásico, cara. Já entendi o orgulho. Aí quando ela encostava o maluco, ficava legal, ficava legal. Ah, não, mas foi bom, não. Uma situação não muito boa, né? Não, muito boa. Cada um que os gostos estranhos, mas é... Assim, a gente também já saiu com um casal que ficou um ano desperturbando, dizendo que queria sair com a gente. Aí quando a gente teve uma folguinha, né? Conseguiu marcar com o casal, chegou lá, o cara já veio para cima de mim e ele está com a esposa do cara ainda nas preliminares, né? Porque tem gente que gosta de chegar... É, chega taradão. Metendo banho na porta. A gente gosta das preliminares. Ele gosta e eu também gosto. Então ele estava nas preliminares e a menina estava gostando. Ainda não tinha nem tirado a calcinha, nem nada, né? Caraca, quando a menina deu um gemido, o cara me largou, começou a... Pera aí que eu estou passando mal. Passando mal, passando mal. Ele ia comer a mulher dos outros, é show de bola. Pois é, em relação à mulher, né? A gente fala, no nosso meio, a mulher manda dar a palavra final? Dá. Que se a gente estiver numa situação, que ele esteja com vontade, mas se eu falar, não, não vai acontecer nada. Só que, infelizmente, muitas, como ele disse, se submetem, né? Vão para não perder a... Aí já não é... Já não é legal. Foge da essência, porque a essência do nosso meio é justamente essa. A gente faz por prazer, né? É porque rolou uma afinidade, é porque rolou um tesão ali naquele momento. E saber que tem alguém fazendo ali para agradar o marido, ou seja lá quem for, o parceiro que está com ela, não é legal, mas, infelizmente, acontece. Mas que saibam as mulheres que elas dão a última palavra. Elas mandam no meio. Então, não é não, não vai acontecer nada que elas não queiram. Agora, se ela se submete a isso por causa do parceiro, aí já... Já é complicado, já é um problema muito interno, não dá para... Agora, Fátima, deixa eu só apimentar isso daqui, que é casal pimenta. Documento, tamanho, é documento? Não. Não é documento. Para mim, não. Tamanho do microfone, assim, está maneiro, assim. Meio grosso isso, né? Inclusive. A minha boca acho que nem consegue. O que já te deu mais tesão que o Fernando fez? E, Fernando, o que te deu mais tesão que ela fez, assim? Tu falou, caraca, agora foi o ápice, assim, para mim. Fala aí. É meio fácil, pô. A gente estava numa festa, aí era uma festa, festa dos milicos, negócio de militar, o caralho. Aí ela pegou, eu não estou vendo lá, ela conversa com um, conversa com outro, conversa com outro, daqui a pouco ela me chama, vamos, levou quatro para dentro da cabine. Aí o bagulho ficou sem isso. Ficou doido. Aí, por si, realizou. Eu sou site. Ficou um já é bom, com quatro e tal, né? Eu sou site. Agora, você já teve, não, rapidinho, agora. Eu, né? E agora? Não, 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 não abre os corações. Eu não leio, menino. Mas veja bem, vocês estão achando que Fernando é terrível, né? Não, quem é terrível aqui sou eu. Ele... Eu só lancei a sementinha. É o monstro que você criou, né? Ele criou o monstro, entendeu? Ele, meu... Puxa, aconteceram algumas situações, mas ele ficou com a pessoa sozinho. Tu lembra aquele iogurte que tinha umas bolinhas que tu botava um leite e aquilo ia crescendo? Exatamente. É, foi, aconteceu, né? Não, não estou entendendo. Mas, assim, muita coisa me faz sentir... Eu... Vamos lá. Quando eu tinha ciúme e ainda não estava preparada para vê-lo com outra, ele só... A maneira que eu via como ele se excitava em vendo eu com outro, comecei a ficar excitada querendo vê-lo com outra também. Mas, assim, poucas foram essas situações que eu pude observar apenas, entendeu? É porque normalmente já está ocupada, né? Sempre está ocupada. Tu está me... Vou ficar só olhando, não, né? Nunca aconteceu de... Eu ficar assistindo... De uma mulher? Aconteceu. Aconteceu uma vez lá na cidade há um tempo, né? Foi, foi. Foi lá no começo, né? Foi no começo. Aí ela ficou assistindo. Foi, foi legal, foi legal. Na verdade, a minha parada é ver ela com... Eu apronto mais, gente. Eu gosto da putaria com ela. Eu apronto mais. E ele fica, ele fica excitado. A gente está num barzinho, se vem um cara falar alguma coisa comigo, ele gosta. Mas tu quer... Tu acha mais legal só ver ou participar também? Cara, eu vou dizer para você, o ver é mais legal. É, é mais legal. É o que te dá mais prazer. Até porque para você participar, tu tem que ter alguma intimidade. Porque tu imagina, tu sai contigo, nós três aqui. Primeiro, não sei como é que é o esquema. Aí, pô, tu está lá num negócio, encosta uma perna numa perna, encosta um braço. Aí vai achar que é 88%. É, vai achar que é 88%. Nem é, foi uma passagem. Foi sem querer. Então, assim, eu acho que, na verdade, e tem muito marido que é chato, cara, porque tem marido que é tipo Galvão Bueno, o cara quer narra o bagulho. Aí, irmão, vai embora, para a direita. Chupa o esquerdo, chupa o esquerdo, agora bota o dedo. Não, faz assim, vira de bruxo. Pô, o cara não tem nem condição de... Gozou! Eu não sei como ele consegue ficar de pau duro numa situação dela. Então, assim, no geral, eu gosto de assistir agora. Se depois faz uma amizade, aí já é uma brincadeira diferente. Aí a gente partilha. Mas, Fátima, tapa na bunda, essas coisas, puxão de cabelo, tu gosta ou não rola nessas paradas? Fernando gosta de ver isso? Não. É importantíssimo falar para os homens perguntar antes. Isso, né? Porque em qualquer situação, inclusive, né? Não é só no meio liberão, não. Tu vai sair... Vai sair com a mulher a primeira vez. Vai chegar já puxando o cabelo, dando o tapa. Essa mulher não curte, vai... Vai perder a mulher. Eu devolvo o tapa. Eu vejo que o cabelo não cede ela e saio na mão do cara. Hoje em dia... São os dois problemas, porque às vezes a mulher não gosta, mas às vezes a mulher gosta, mas o marido não gosta. Não gosta, é isso. Por isso que eu perguntei. Entendeu? É complicado, é complicado. Aí, assim, no meu caso, na maioria das vezes, se eu já tiver uma intimidade com o cara e tiver animado, ele fala, se posso dar um tapinha? Tranquilo, entendeu? Agora chegar e... Bum! Chegar e... Não vale, né? Não vale. Não vale, vai levar de volta. Não vale, vai levar de volta. Ah, o cara nunca me viu na vida, vai me dar um tapa assim? Não, é. Eu dou outra. Por isso que eu fiz essa pergunta para os dois, porque no caso de vocês, nem é um gostar, os dois gostaram. Tem que perguntar. Tem que perguntar. E a questão é que nem todo mundo é igual, porque às vezes o que acontece, o cara sai com um casal, que eu conheço casal que gosta de sair na porrada, soco na costela, aquela porra toda. Aí o cara, né? Aí sai com outro que não curte isso, mas ele acha que é todo mundo igual. Aí sai fazendo... É a tua idade. E a conversa antes é muito importante. É a tua parada. Ou pergunta ali no vídeo, entendeu? Pode fazer isso? Gosta? Isso, é, porra. Aí se a mulher falar, pô, não ofende nada. Não ofende nada, né? É igual beijar na boca. Tem muito casal que não beija na boca, porque diz que é muito íntimo, né? Que é... Ah, o bicho, a gente... É, a mulher dá a garagem, mas não beija na boca. Entendi, entendi. A desculpa é essa, mas é porque são gatilhos, entendeu? O que é a garagem, né? É. O gatilho, porque assim, todo mundo foge da questão do ciúme, né? Porque se der um ciúme lá na hora, acabou a brincadeira. Então tem gatilho. Tem casal que acha que o beijar na boca desperta o ciúme. Assim, o que desperta o ciúme não é o sexo, é o carinho. Entendeu? Os caras chegam lá e... Tudo certo. Agora, passou a mão no cabelo, aí já é um carinho, já desperta o ciúme. Isso no geral, né? No geral. Então, essa coisa tem que perguntar, tem que conversar, porque chega lá na hora, porra, eu gosto de beijar na boca, vou pegar a mulher do cara, vou beijar. Vai dar ruim se o cara não gosta. Então tem que trocar uma ideia. Não é só o menino sozinho. Toda situação tem que ter a conversa. Por isso a parada da casa de swing. Por quê? O cara chega ali, ele tá lá na boate dançando. Normalmente, as duas mulheres é que se comunicam, a mulher olha pra mulher, gostei do casal ali, as mulheres vêm, começam a dançar daqui a pouco, chamam os caras, fulano, fulano, aí tá todo mundo ali. Aí, não é chegar e subir pro quarto, é, e aí? O que que rola, né? Pô, tu gosta de mulher? Não, eu não gosto de mulher. Aí, ela já não gosta de mulher. Então, por exemplo, tem casal que pra rolar um negócio bacana, tem que rolar o bife feminino. Se não rolar o bife feminino, não ficou legal. Aí já não vai acontecer. Que já não é a praia dela. O casal vai falar, pô, mas tem que ter o bife feminino. Eu não gosto. Então aí, já vai cada um pro seu lado, entendeu? Então assim, na verdade, a festa de swing é a busca do parceiro ideal. O parceiro que se encaixa na tua fantasia, todo mundo se gostou e fala o mesmo idioma, né? Exatamente. É, o negócio vai indo. Fátima, queca e cuco vai bem? Vai bem? Queca é o nome da minha cachorra. Você falou queca, eu falei, minha cachorra tem casa. queca é periquitinho. Lá em Portugal, ele chama de queca. Pô, e olha que eu sou filha de português, não sabia disso. É queca e o cuco. E o cuco. O cuco tem que conquistar muito. Tem conquistar muito. Tem conquistar muito. E o Fernando gosta? Fernando estaciona. Não, o cuco é maneiro. Quando pega o cuco. Eu também acho. Eu também acho. Daqui a pouco a Fátima vai se empolgar aí. Ai, ai, vai, né, cara? Com certeza. Ó, falou em cuco. Falou em cuco. Falou em cuco. Me chamou, tá? Fátima, pergunta pra você, tá? Fátima, que a gente já tá íntima. Já íntima. Falou em cuco. Um macete, assim, pra dar o cuco sem doer. Porque o meu bumbum, ele é meio magrinho, então ele, às vezes, dói. Mas não é o bumbum. Fátima, né? Mas não é o tamanho do bumbum que faz diferença, não. Pô, sem doer, eu acho difícil, mas nós temos umas preparações que se fazem, né? Primeiro, limpar bem. e deixar a mulher excitada. É, porque o cara já quer chegar e sair empurrando, entendeu? Vai chegar ali, vai chegar e pum, vai machucar. A mulher tem que estar excitada, relaxada, que aí, minha filha, aí vai. Mas é um lubrificantezinho, uma coisinha mais... Lubrificante. Mas a mulher tem a queca, ele só tem o... Então tá mais acostumada, né? Ele tá mais acostumada. Já entra excitada. Não tem outro jeito, né? Já entra excitada. Agora, Fernandão, hoje vocês fazem algum evento? Vocês fazem evento mensal, semanal? Como que é essa parada aí? Vamos falar dos teus trabalhos agora. A gente faz festa todo sábado na Boate Las Vegas, em Vila Valqueira. Pô, eu morei ali perto, rapaz. Já fomos lá com o Dera Puleque. É uma das casas mais antigas, né? Já conhecem o estabelecimento. Já era uma terma, né? Era uma terma. Hoje é a casa de Suílio. Depois da pandemia morreu. A gente fazia festa lá no sábado, que a Termas funcionava durante a semana e fazia o swing no sábado. Mas aí a Termas morreu, virou casa de swing, funciona de quarta a sábado, mas a nossa festa é no sábado. No sábado. No sábado passado tinha quase 300 pessoas lá. curtiu. Caraca. O casal Pimenta é um casal famoso, né, cara? Vocês fizeram... Não é, pô. Vocês fizeram uma caminhada que levou muita gente a acompanhar vocês. Hoje tem gente que acompanha, que vai no evento de... Não, o casal Pimenta é maneiro. Já conheço esse aqui organizado, porque tem essa parada de não querer em qualquer um, né? Não. Os caras... Esse daqui eu não volto mais, esse daqui eu não volto mais. Tem a questão da estrutura da casa, tem a questão da organização da festa, né? Porque, na verdade, semelhante atrás semelhante, né? Então, se você é meio zoado, tu vai levar gente zoada. Se você é um cara mais organizado... É, na verdade, ele está sendo muito humilde, porque, assim, o que a gente faz, ninguém faz aqui no Rio. Todas as casas abrem e qualquer um que chegue na porta e pague, entra. Na nossa festa, não. Na nossa festa, tem que entrar em contato, colocar o nome na lista. Até os casais podem chegar sem nome na lista, mas a gente conversa na entrada antes, eu explico as regras, solteiro, homem sozinho, só com reserva antecipada. Se o solteiro chega lá, eu explico as regras. Se ele tiver um comportamento inadequado, ele vai pra listinha negra, aquela listinha de que não volta mais, entendeu? A gente barra, assim, pessoas que não se comportam na festa. E casal também, tem muito casal chato também. Que já brigou, que já arrumou confusão, não volta, não tem. Como é que é feita a divulgação nessa festa? Então, cara, a gente, a nossa divulgação, ela é mais ou menos fechada, né? A gente divulga nos sites do Meio, que tem as redes sociais liberais, né? Que é pra galera do Meio. A gente tem um site, casalpimenta.com.br, que a pessoa entra lá pra ver a informação, mas tem que fazer um contato pelo zap. Aí a gente, de onde tu veio, qual é a tua, é mulher, Maneiro, maneiro. Entendeu? Pô, vou fazer um contato lá, vê se você libera pra nós lá. A gente vai ter que sair escondido. É, meu irmão, já tem que falar de rapel, que nós andamos de rapel. Vai de início, vai de início. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Você falou, né, labirinto, Dark Room, Dark Room e tal. Quais são os, as etapas da casa, os ambientes da casa? Então, na verdade, não existe, assim, um lugar pra cada coisa. O que a gente tem é privativo e coletivo. Então, assim, tem a galera que curte o coletivo. O cara já tá num quarto, começa a fazer o bagulho lá com a mulher, todo mundo olhando. Aí, quando o cara curte, chega aí, fulano, vem você e tal. Tem o pessoal que gosta do privativo. Aí o cara pega o quartinho, tranca lá, bota lá dos camarades. Outro dia, pô, desceu um cara todo molhado, maluco, todo molhado. Pô, Fernando, ar-condicionado lá não tá funcionando. Eu falei, não é possível, pô. Qual é o quarto? Vamos lá. Cheguei no quarto, tinha 16 pessoas dentro do quarto. Falei, pô, irmão, não tem ar-condicionado, nem englua. Não tem, não tem. Então, assim, mas é no privativo. Os caras fecharam lá e eles ficaram lá dentro. O Dark Room, eu, particularmente, não gosto, porque tu não vê porra nenhuma. Tudo escuro, só escuta aquela gemessão do caramba e tal, né? E o Dark Room é aquela história. O cara vai meter a mão, tá tudo no breu, aí o cara bota a mão. Pô, eu boto a mão nela. Se ela não curtir, ela vai empurrar a mãozinha do cara. O cara tem que respeitar, né? Mas o Dark Room é complicado. porrada de piroca na tua cara. É, montão de... É, tipo essa parada de... Como que é? Gang Bang? Gang Bang? Não. Gang Bang. Gang Bang. Essa porra, fala pra mim, já fizeram? Gang Bang é a fantasia... Então, quando ela ficou com quatro. Gang Bang é uma fantasia sexual, né? É quando a mulher faz com mais de dois ao mesmo tempo. Mais de dois já é Gang Bang. Já é Gang Bang. Explica essa parada pra nós que a gente quer... Até dois é o quê? Não, é a parada do homenagem, né? Aí passou de dois... Passou de dois... É Gang Bang. A tal da Gang. Só o que acontece hoje é que muitas casas... O que que acontece? Vou te explicar. O que dá dinheiro pra quem faz a festa é o cara sozinho. Que ele paga três, quatro vezes mais caro do que um casal pra entrar na festa. Mas tem que pagar mesmo, pô. Sim. Não levou comida, pô. Não levou comida, tem que pagar mais. Ele morre, vai nessa daí, né? Dinheiro não é problema não. Vai pra tudo mais. Ou então eu vou te botar... Cabelo branco que tu já teve... Sai pra lá. Não, sai pra lá. Não, sai pra lá. Não, faz uma vida. Não, mas aí quando chega assim de casal tem que beijar na boca que é pra comprovar. Não, então... Pra conferir? Vamos ver. Aí eu vou também, hein? É uma trauma, pode falar o nome dela mesmo. Aí eu vou fazer um trizal, né? Trizal. Ah, não aceito. Um sanduíchezão aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Parou. Vai, vai, rala, rala. Vai tomar no tapão. Tá me alisando muito. E faz com a vitória. Vai tomar no tapão. Aí eu até me perdi aqui. Aí do gangbang, do gangbang. Gangbang. Aí o que acontece? Os caras... O que é assim? Quando a gente começou há 24 anos atrás, casa de swing... Tempo. É tempo? É tempo. É uma vida, filho. Vocês foram um dos primeiros. 25 anos de casada, 24 anos no meio. É que a gente apareceu. A gente botou a cara na televisão. Mas que apareceu. As pessoas foram os primeiros. Mas o negócio rolava. Casa de swing. Casa de swing era uma parada pra casal. Porque swing é troca de casal. Então a casa de swing era um lugar pros casais se encontrarem e fazerem troca de casal. Só que aí tem a fantasia do homenagem, tanto masculino quanto feminino. Aí o que os caras faziam? Uma mulher entrava em qualquer dia na casa. Não tinha problema. E um dia da semana podia entrar o cara sozinho pra poder curtir a brincadeira do homenagem. Só que o que dava dinheiro, o que dá dinheiro é o cara sozinho que paga bem mais caro. E aí... Pode falar de valores mais ou menos assim? Quanto é um casal, quanto é um cara sozinho? Por exemplo, na nossa festa, um casal paga 100 reais, o solteiro paga 190. Mas tem casa que o solteiro paga 500, 450. Aí é porque... Depende do... É pra ganhar dinheiro mesmo, né? Ele acaba se fodendo. De alguma maneira... Eu prefiro pagar. Mas é, vai dar uma surra. De alguma maneira ele se fode, né? Tem que ir embora. Pelo menos é isso. É, tem que... E aí o que aconteceu? Chegaram num determinado momento que falaram assim, porra, vamos acabar com esse negócio de casa de swing? Porque casa de swing é pra casal. Vamos fazer a balada liberal. Que é o que as pessoas conhecem hoje. Balada liberal. O que é uma balada liberal? É uma balada normal e o liberal porque tem os lugares pra fazer sexo. Então é o que ela falou. Um lugar desse qualquer maluco entra. Chega lá, conta aí, é 400. Tu tá com dinheiro lá, tu paga, tá lá dentro. Tu não sabe quem é, quem não é e tal. E... eu ia falar do gangbang. Aí o que que acontece? Começaram a botar solteiro todos os dias. Parada liberal, todo dia tem solteiro. Só que é aquela história, as pessoas falam assim, pô, o solteiro paga caro. Uma paga caro porque a procura é muita. Pra tu ter uma ideia, sábado passado a gente botou 25 solteiros na festa e eu barrei mais 30. Porque a gente faz um controle, né? Porque nem todos os casais que estão na festa eu gosto de solteiro. Então eu tinha cento e tantos casais na festa, mas sei lá quantos que curtem solteiro. Então eu não posso botar 100 solteiros. É um número razoável, né? Você tem que ter um equilíbrio. Exatamente. E aí o que que acontece? Essa parada do gangbang é uma fantasia do casal. O marido gosta de ver a mulher com uma porrada de cara, a mulher gosta de ficar com um monte de cara. Aí os caras pensaram o seguinte, pô, vou contratar umas meninas pra fazer gangbang. Que aí eu posso botar 50 solteiros, 60, 70, porque tem a comidinha certa lá. Aí tem uns que tem até negócio de horário, primeiro período, segundo período, entendeu? Mas isso não é swing. Isso não é swing. Mas existe... Tem esse lance de entrar em mulheres sóis ou...? Não, mulher sozinha sempre entrou. Sempre. Não, eu sei, mas tem quanta frequência de mulher sozinha? Hoje mais do que antigamente. É mesmo? É, hoje mais do que antigamente. Vai por curiosidade ou vai mesmo sabendo que vai dar pepeca legal porque o bagulho... Geralmente é um grupo de mulheres que... Não, ela vai mulher sozinha. Chega lá, para o Uber na porta, a mulher sai sozinha. Mulher chega lá, vai pro labirinto. Sabe qual é a vantagem pra mulher solteira que não quer compromisso, que não está procurando namorado? É que ela vai num lugar desse, ela curte, se tiver afinidade, gostou do cara, transa com o cara, não precisa nem saber o nome dele, não precisa nem dar o nome dela, não precisa pegar contato, entendeu? O que acontece... O cara não vai ligar no dia seguinte. Fica em Vegas, entendeu? Aconteceu ali, acabou, e tem segurança, porque você está numa balada, aí encontra um cara, vamos para um motel, tu não sabe quem é esse cara, como é que ele vai se comportar com você. Lá não, entendeu? Lá tem segurança, lá a menina sabe que vai transar, vai fazer o que ela quer fazer, enfim, vai embora e... E além desse negócio aí, da mulher só querer ser solteira, eu acho que também o Fernando passou um ano no Sambar e Love para te convencer. Pode acontecer isso também, da mulher não achar ninguém compatível, nem o cara achar ninguém compatível. Para, pô, meu, eu gosto, tu gosta? Não, de repente, existe, não, não gosto não, não sei o que. Eu acho que para essas pessoas se encontrarem só dentro mesmo do ambiente, aí de lá deve sair muitos casais. É, isso que eu queria saber. A gente já casou alguns casais, já teve noivado, alguns se separam, é a vida normal, é a vida normal. Mas ali é um ambiente de conhecer alguém compatível que tu gosta. Exatamente, exatamente. Porque, pô, um ano, um ano te dando ideia, pô, vamos, não sei o que. Entendeu? Então, acontece isso, o cara gostar pra caramba, a mulher também tem essa liberdade de gostar, e não, pô, como que eu vou fazer? Então, eu vou sozinho nesse negócio aí, entendeu? No dia, no dia da festa de vocês, vocês não participam de nada, porque vocês estão ali na organização. Onde se ganha o pão, não se come a carne, Entendi. Estão lá organizando o negócio, prestando atenção e tudo, é a porra do mar que para de funcionar, o cano do chuveiro lá que estourou, é o cara que deu uma porrada na cara da mulher que a gente tem que ir lá para separar, a mulher que bateu na outra mulher. Problema como se tem na noite, né? assim, na verdade, pelo que a gente faz, até que tem muito pouco problema. Exatamente. Mas às vezes acontece. 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 Porque tudo é aquela história que a gente está falando do gatilho, né, cara? É o que, o caso do outro dia, o casal cascudão, dois casais cascudos da antiga, foram para o quarto, se trancaram lá, o cara daqui a pouco, porrada comendo, o caralho. O que que aconteceu? A mulher estava lá com o marido da outra, na hora do negócio, começou, ai, amor, ai, amor, que porra essa de amor? E estava na cara, o caralho, por causa de uma palavrinha. que deu, amor não, amor ele é meu, né? Amor ele é meu, teu é só cego, o amor que está ali, entendeu? Então assim, tem que ter, porque, por exemplo, eu não gosto de uma situação do segurança chegar. Porque o segurança, na verdade, quando ele chega, ele já está impondo a figura do segurança, com o homem grandão, tipo assim, se tiver que dar porrada, vou dar porrada. Já vai existir uma truculência. É, e pô, o casal está discutindo ali, eu chego no casal, pô irmão, estão estragando a minha festa aí, cara, conheço todo mundo, pô Fernando, desculpa, aí tu já dá, aí já baixa a bola. É bem melhor, é boba, é bem melhor, é inteligente. a gente trabalha e depois faz o bagulho em casa. E essa coisa de vocês fazerem essa seleção, né, do jeito que vocês falaram, é uma galera que pôr, nominalista e tal, então vocês, já sabem quem são. Já conhece. Então, diminui bastante. Ou é conhecido ou é indicado por alguém. Ó, o casal passou teu contato e tal. Outra coisa que a gente faz, a gente fica na recepção, recebe um por um que chega, né, a gente conversa, quem já frequenta, recebe da boa noite e quando as pessoas saem, cada um sai no horário diferente, a gente tá lá pra falar com elas também. Entendeu? Então, isso que eu falei no início, que, né, ninguém faz, ninguém faz isso. Até pra ver a cara de felicidade, né? Ou se tem, ou se não. Por essa estatura descavelada, maquiagem borrada. É nessa hora que elas contam. Caraca, aconteceu um negócio, aconteceu. Foi isso, foi bom, foi bom. E às vezes o casal passa e não dá nem boa noite, porque tá brigado, né? Tá chateado. Quando vê assim, cabeça baixa, assim que não olha pra gente, a gente já sabe que a noite não foi maneira. Isso, o cara pegou com força, é o que o outro, é o melhor que eu, que eu sou puta. E às vezes o cara queria, a mulher não quis, pô, eu queria pegar ela, não, mas eu não quero dar pra ele, aí vai embora, vai embora, obrigado, vai embora. Agora, Fátima e Fernando, o cotidiano de vocês, como é que é? Somos pessoas normais. Cotidiano normal, cara, normal. As pessoas acham que a gente faz sexo aberta, né? Cara, a gente só não briga por causa de ciúmes, que essa porra não rola. Mas o resto, a gente cai na porrada, é normal, né? É normal, a gente transa normal também, entendeu? É porque as pessoas acham que a gente transa com ele, só na... do caralho. Não, é normal, é normal. Agora, vocês vivem hoje disso? Financeiramente, vocês vivem bem? Há muitos anos, há muitos anos. Você fazia o que antes disso? A gente tinha uma empresa de lingerie, a gente vendia lingerie e tal, e aí a gente começou a entrar pra esse bagulho, aí convidaram a gente pra fazer uma festa, até numa casa nova no centro do Rio. Aí a gente foi lá, fez a festa, a festa foi maneira e tal, o cara chamou a gente pra trabalhar, pô, vai ganhar um dinheiro, mas a gente queria mesmo, era um negócio da sacanagem, né? Só que aí, como é que trabalhava no dia seguinte? Não tinha como, a gente chegava morto, aí botamos uma menina pra tomar conta do negócio, a menina começou a roubar a gente, aí... O que a gente faz, cara? Aí a gente pesou, né? O que que tava dando mais, o que dava menos trabalho e tal, aí ficamos nisso. Porque lingerie de pimentas, pô, daí a gente vai, aí botava o símbolozinho de uma pimentinha, a gente chegou a pensar nisso, mas aí... O símbolozinho de pimenta, aí ó, abortamos a missão. Depois manda os rois pra cá, manda os rois pra cá, que a gente gosta. Pô, mas maneiro, maneiro, vocês construíram uma história que é de mais de 20 anos, 20 anos, pra vocês chegarem e conseguirem viver do que dá prazer, é muito bom fazer o que gosta, né? É muito bom fazer o que gosta. Poucas pessoas têm essa oportunidade. E vocês já fizeram, só fazem essas festas no Rio de Janeiro ou em alguns outros estados? Não, a gente só faz aqui, a gente fazia uma festa num motel, que era maneiro pra caramba também, um negócio meio hardcore e tal, mas aí, o negócio da pandemia deu uma atrapalhada, mas a gente recebe muito convite pra fora, mas a gente tem esse compromisso todo sábado, né, cara? Então, é muito trabalho de divulgação, o negócio não é fácil, as pessoas acham que é só chegar na festa e pronto, não, a gente trabalha nos bastidores a semana toda organizando, aí organiza um tema, pô, festa junina, tem que decorar a casa, tem que fazer, é complicado, entendeu? É temático, e vocês têm uma equipe assim, que colaboradores, nós dois, é vocês, é a equipe boa essa, né? É a melhor equipe que a gente tem. Aqui, quando a gente for fazer aqui, pode contar com Fátima Vitória, Fátima Vitória. chefinhos, eu vou ter que me ausentar, Porque agora eu faço parte da torcida. Qual torcida? Torcida Biba Flu. Agora deixa lá que eu vou ver o cano entrar, tá, gente? Aí, mas, bom seria, porque a gente tem essa dificuldade, cara, nós não podemos sair do morro, a gente tem negócio, os caras querem prender a gente, é dinheiro pra caralho que a gente movimenta, a vida é louca, vida de bandido é foda. Mas, a gente queria trazer essa parada pra comunidade, pensa nessa ideia aí, Fernando. Se você, você garantiu o acesso da galera. Não, o acesso e segurança. Passaporte carimbado. Acesso e segurança, tranquilidade, não tem, comunidade é tudo direito, melhor lugar pra estar, só não é bom muito pra gente, que nós não conseguimos sair, mas pra quem vem, visita, quer voltar todo dia, é igual casa de suígue, devolveu e quer voltar. É vicia, vicia, vicia. E agora eu tava ensinando, tem um barraquinho pra lá. E se você for ter um barraquinho aqui, não sabia que era assim, não. Porque aqui tem tudo, aqui tem paz, aqui tem arte, aqui tem tranquilidade, nosso trabalho, nosso trabalho. Só não tem swing, né? Só não tem swing. É o que tá faltando. Tá faltando. Tá faltando. Pra alegrar a gente também, que vive nessa guerra aí. Você quer ir na peste. Escolhe um dia da semana aí pra fazer uma festa aqui. Uma última pergunta que teve uma amiga nossa que veio aqui, veio aqui na comunidade, a gente falou com ela, ela é uma travesti, ela falou que já foi em alguns, não existe nenhum preconceito, não, né? É tipo assim, não pode travesti, não pode... É um ambiente que pode todo mundo. Ou tem um dia especial pra eles. Hoje é hétero, hoje é misturado, hoje é assim. O que acontece é assim, veja bem, a questão, a diferença que eu tava te explicando da balada liberal. A balada liberal, tá todo mundo... A festa de swing é um negócio diferente, por quê? O casal busca o quê? Uma troca. Como é que você vai trocar com uma travesti, como é que você vai trocar com um casal de dois homens no encaixe? Entendeu? Então assim, tem algumas travestis que frequentam, que vão de vez em quando, que são amigas, que a gente não tem preconceito, a gente se dá bem... Mas assim, sempre quando me chamam, eu falo, cara, você vai pensando em quê? Tá pensando em quebrar o pau, não é bem isso que acontece. Porque existe, semana passada até foi um casal de duas meninas. Elas estiveram lá dois anos atrás, até eu percebi que pela cara delas assim, que não tinha rolado legal. E aí, semana passada, elas foram com um grupo de amigos, foram comemorar aniversário, uma galera que já frequenta lá. E aí ela falou pra mim, ela falou assim, hoje super diferente. Falei, porque você hoje está inserida num grupo. Quando vocês vieram, as pessoas olham de uma maneira diferente. Por quê? Eu estou com a minha mulher, eu não estou procurando duas mulheres. A gente está procurando um casal, está procurando uma mulher, um solteiro. Então assim, é mais difícil. E por outro lado, você está num ambiente fora da tua caixinha. Você também se fecha. É isso. Você não vai chegar... Então as coisas não casam e não funcionam, entendeu? E dessa vez funcionou porque ela foi com uma galera amiga. Então, numa festa de swing, isso é um pouquinho mais complicado. Mas na balada liberal entra todo mundo. Entra todo mundo. Show de bola. Está puxando meu saco, está com medo de mim, né? Está com medo de mim, né? Está com medo de mim, vai tomando, é raquetado. Mas tu quer fazer mais uma pergunta? Quero sim. toda vez que alguém vem aqui, a gente pergunta se esse alguém tem alguém para indicar. No caso de vocês, vocês têm outro casal para indicar para vir aqui para bater? Que goste de falar do assunto. No momento, sem lembrar, é difícil, porque a galera é mais reservada. Por isso que o casal pimenta é o casal pimenta, porra. Só enfrenta quem aguela. Só enfrenta quem aguela. O pessoal é meio enticente com essa coisa de mostrar a cara. Tanto é que o apelido é para isso. É para esconder o nome. Quando a gente começou, a gente também não queria. Aí você tem que arrumar um apelido. Aí tem que casar o Bangu, tem que casar o Pimenta. Os caras arrumam um apelido que é para esconder o nome que é já para evitar qualquer tipo de vazamento. Mas assim, no momento eu não lembro não, mas se lembrar, a gente pode indicar. E sempre tem tipo assim, uma experiência de vocês em um lugar perto de casa, aí apareceu uma pessoa e o cara ficou no sapatinho, tem um bobão que fala ao invés de ficar quieto, fica falando besteira. Você não entende? Tem. Mas quando pega um que fica quieto, come quieto, come quieto, é o malandro. Meu pai sempre dizia isso para mim, olha só, come e cala a boca porque tu come de novo. Se falar, tu não come nunca mais. Já aprendi isso com meu pai desde garoto. De moleque. Mas tem uns caras que querem explanar porque eu peguei a mulher do cara e tal. É um bobão, é um bobão, está pensando que está tirando um, está se atrasando. Exatamente. No ambiente que vocês moram, isso é um segredo? Então, era um segredo até o momento que a gente apareceu no Profissão Repórter. Mas teve alguma palhaçada familiar? Vizinho? Não, a família foi até tranquila, o problema foi vizinho mesmo. Os caras começaram a pichar meu muro, jogar lixo dentro de casa, porque ela foi nascida e criada lá no bairro que a gente mora. E ela era católica, praticante, educaticismo e tal. Aí já acharam que eu que sou o filho da puta, que tirei ela da bagulho para levar ela para outro bagulho e tal. Então, assim, foi complicado. Mas hoje, todo mundo sabe, claro, tem gente que não olha nem a nossa cara, também não faz problema. Mas assim, a gente saiba, as pessoas cumprimentam a gente, conversam, posso tirar uma foto. Mas ninguém nunca faltou respeito, porque o respeito é a gente que dá. É verdade. Independente da situação que tu vive, exatamente. É verdade. E considerações, aquela... Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta, uma pergunta que eu queria fazer. Não vou embora, não. Vai ficar aí, começa a tocar papo, tá bom. Cara, uma pergunta um tanto quanto íntima. Aqui tem que dar aula, professora. Sou de Muay Thai. Pô, maravilha. Acho que eu não vou fazer a pergunta. Ah, não, para tu não apanhar, vai passar vergonha aí. Vocês se masturbam? Eita, olha a pergunta. Pô, eu já faz um tempo. Já faz, eu também. É porque não dá tempo, né, cara? É muito mais, né? Assim, não dá nem vontade, né? É muito mais, muito mais. Curioso, mas... Caraca, é curiosinho. Mas é uma pergunta. É uma pergunta pertinente. ninguém me perguntou isso. Isso é comum, né? Sim, sim. Mas vocês vivem tanto dentro disso, que não dá nem... É que eu escuto, no caso da mulher, Eu escuto algumas mulheres, já até escutei isso no podcast há pouco tempo, de uma menina, falar que gosta de fazer isso. Por quê? Porque ela não sente prazer quando está transando. Porque está transando ali para gravar, aquela coisa toda. Não é o meu caso. Quando eu estou transando, eu sinto prazer. Então, assim... Está transando mesmo. Então está show, hein? Eu não estou precisando muito disso. Por enquanto... É, mas para quem está precisando, que é teu caso, entendeu, mano? Casal Pimenta. Aí, rapaziada, segue lá as páginas do Casal Pimenta. Estou aqui com a gente com o maior love aqui, maior ideia, maneiro. Aprender um montão de coisas. Vou brotar lá na situação deles, vou brotar, vocês brotem também. Dá as considerações aí, fala o que você quiser para essa câmera aqui, você também. Olha as perguntas que vocês vão fazer para não ser bloqueado. Eu só vou dizer o seguinte, que swing não é sexo fácil. Muita gente que está lá fora achar, ah, quero meter, vou para o swing. Não é bem assim que funciona. A gente já falou aqui, tem negócio de escolha, de afinidade, fantasia e tal. Então não vem achando que vai chegar e vai arrebentar a boca do balão. Tudo é um processo. Swing não é para todo mundo. Não é todo mundo que chega lá. Às vezes tem vontade, chega e fala, pô, mas não é para mim. E tem gente que vai achando que vai só uma vez e vai a vida toda que nem aconteceu com a gente. Então é de cada um. só saber, entender como é que a coisa funciona. A gente tem um site, casalpimenta.com.br, tem um e-book lá gratuito. Pessoa baixa, fala sobre os tabus, sobre essa coisa toda para dar uma orientação. E o nosso livro, Casamento com Pimenta, que conta a parada toda. Ah, quer aprender o livro, é o carnaval, vai lá, filho. Vai lá para não chegar lá dando mole no papo errado. Se mexe. Se mexe. O tempo está passando. Se tu gosta, tu gosta. Se tu não gosta, tu não gosta. E respeita quem gosta. Então, Cafu, é um prazer receber vocês, tá? Obrigado, Fátima. Obrigada pelo convite. Espero que tenha sido agradável aí na nossa comunidade. Todo o respeito por vocês. Tranquilo. Vamos arrumar uma festa aqui, gente. Vamos arrumar uma festa. A festa está marcada. Vamos apimentar a comunidade. Vamos apimentar a comunidade. Tem que, como você falou, tem que brotar lá. Dá o teu jeito. Vai lá conhecer o bagulho, como funciona, até para você saber o que precisa fazer aqui. Mas a gente vai fazer essa parada mesmo. A gente vai no sapatinho, dia que ninguém pode saber, só a gente. Essa é uma festa mascarada, né? Que é para não revelar muito a galera. É, é uma festa fantaseira, pô. Eu só queria falar com o Fernandinho rapidinho, tá? O chefe antes de encerrar. Fernandinho, só queria te falar que o que você gosta é comer garantido, tá? Então, antes de você sair, se quiser, você fala comigo, tá? Tu gostou do Fernandinho mesmo. Tu gostou do Fernando. Então, gente, muito obrigado de verdade aí. Foi um prazer. Quando quiser brotar na favela, a favela é nossa, tá? Pode chegar. Tamo junto. Valeu. Valeu. Eu vou tegirar a sua fome. Eu vou teglar. O que é isso?